O Alexandre de Moraes Ah, fala Alexandão, tudo bom? Mano, isso que eu queria perguntar E não sabia como ter resposta E você é o cara ideal, na verdade Por que acontece isso, Fê? Tipo, Bybit, Bitget, listou o Carve Por que Binance ainda não listou? Pode ser parceria estratégica, primeiro A Binance, ela sempre vai listar tokens Que a Binance Labs, por exemplo, investiu Não cai na segunda, investe na primeira Porque a primeira, acho que vai cair muita gente Por exemplo, a Binance Labs investiu Um bilhão de dólares no X-Infinity No Sandbox É lógico que eles vão lançar o token lá Bitget, Bybit, investiu no token Carve Lançou lá, entendeu? É muito estratégico A Chegex Chegex é a corretora que lança todos os tokens Por que? Porque você paga pra ter o token lá Então, às vezes, é muito comercial Não é porque o token é confiável ou não Então, eu acho que é muito estratégia, cara Não é nem se é bom ou não E lógico, teste de mercado Às vezes não é nem pelo investimento Às vezes é realmente, tipo Será que esse token vai vingar? Tem uma necessidade? Igual pool de SLP pra BRL Teve uma época que teve Não sei se vocês lembram Mas teve a ponte direta Então não tinha que converter pra dólar Por quê? Porque tinha um mercado Tinha um porquê ter Hoje não tem mais, entendeu? Uma coisa que você não vê na Binance mais Raramente Eu acho que eu Desde que eu mexo com Esse tipo eu não vim mais com Web3 Tô com o de jogos na Web3 Na Binance Você não vê Eles deram uma afastada, né? Dos jogos É porque tava entrando muito Negocinho de scan, entendeu? É, eu acho que acaba Essas empresas muito grandes Acabam tendo medo, né? Entendeu? Quem tem cu tem medo nessas porra Pô, imagina Você é uma Uma OKX É uma Binance da vida E do nada Você lança lá um token que é scan Como é que fica teu nome na praça depois? Exatamente É muita coisa em jogo Por que que é difícil fazer um programa gamer Dentro da OKX? E foi muito difícil eu conseguir um contrato com eles Justamente por isso Porque, pô Eu sou um streamer jovem Que fala o palavrão Que faço piada Às vezes inapropriada É Tenho amigos que forçam a amizade em live Às vezes Tipo o Bruno P Então, tipo É muito difícil pra eles Como uma empresa muito séria Com um renome gigantesco Chegar e falar Vou patrocinar o Fecoxa Por que não? Pô, é difícil, cara O cara Tem que ter um porquê Entendeu? Um debate saudável É por causa que eu tava de boa Pô, eu tava escutando também Obrigado Então, de nada Tem outra aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Obrigado, viu? Rouba kill, rouba... É, não Eu tinha que plantar dois Hex hoje Beleza Obrigado Não consegui plantar um Na hora que eu acho um Perninha? Não O que explotou no meu mapa Não é uma perninha É um pernão? Pernão Ó, tem gente aqui em cima, hein Acabou de chegar a gente aí Ai, bomba 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 Ei Costa minha Costa aqui, ó Costa aqui Costa aqui Costa aqui Boa, Gabi Boa, Fê Isso, isso Isso Morri É o pessoal da Neste No meu lodas ainda Ô, Renner Renner Calma aí que eu tô sem lodas Calma aí que eu vou Eu quase morri Eu volto, eu volto Dez segundos, dez segundos Relaxa Voltei Eu vou no meu lodas ou não? Não, né Batei no ar Boa, boa Que isso, hein, Gabiru Que isso, Gabiru O lodado dele agora vai ser meu O meu? Não, o do cara aqui É, pra ter atirado em mim aqui de cima Tem coragem de descer, não Ai, tenta ir subir, não deu, velho Ele tá lá em cima Tá Tá bom Eu vou morrer, tá? Não, matei já Ah, já? Não dá pra eu subir O que que isso? Tá bom Tá aqui em cima Ui, quase que eu fui Eu não sei quem tá usando essa arma Ou a arma ruim Que esse cara aqui tá usando A arma de maria Aqui, ó Tá aqui comigo Ai, ai, ai Tô tomando muito Tô pegando Metei o pé Eu também Tá em cima Pulou, pulou Ah, não Vai fugir não, rapaz Cadê ele? Ah, não acredito Eu não acredito que aconteceu isso, mano Só te comprando Não sei, cara Eu acho que eu devo voltar a jogar paciência O cara tava no chão Ele reviveu e me matou Era só eu ter dado uma porrada nele Tem um voando aí do lado de vocês aí Sem placa Tá sem placa já Ó, Fê, pera aí Cadê? Ah, não Já tá Pera aí Tô indo aí Tem dois caras chegando por trás Arranquei o braço Arrancou a perna no cara Ai, Rainer Ó, o cara tá aqui na minha esquerda Eu não acredito, cara Caramba, esse cara sobreviveu, velho Eu não acredito Tá voando Tá indo loja Cadê, Gabiru? Pera aí, cadê? Aí, ó Pedi um lotado aqui pra tu Aqui, ó Pedi aí, ó Acho que ele subiu Obrigado Não, cara Eu tô Não é possível que aconteça isso Não, é Não acontece Na família, não Ai, tô tomando Tomando, tomando, tomando Ah, morri Ah Cadê? Entrou Tá dando a volta Vamos, vem pra safe Error Error Peguei Muita gente Arrancou o braço Fora Eu arranquei o braço dele também Boa Matei um dele já Derrubei um também Matei Tô tomando das costas Tentar pegar meu braço aqui Ah, bomba Morto Tá aí, ó Tá aqui, ó Tô tomando Nem sei da onde Nem sei da onde Não tomei Irmão, deixa eu derrubar esse avião aqui, velho Ô, negócio pra fazer zoada Barulho da porra Ai, tomei um Ai, tomei uma facada por causa desse avião Ai, comigo, rapaziada Me mata aqui Tá Tem munição O bom não é isso O bom é que eu também só tenho quatro munição Ai, morri aqui Tá aqui dentro Nem morri já Tem munição Não, filho Eu tô sem munição Só tem as armas Ah, peguei uma arma Tá aqui Tem um no cantinho da casa Cadê, Gabiru? Comigo Tem um correndo aqui sem colete Cadê? Hã? Morto Boa Outro subindo em cordinha Ganquei colete Vou pegar na arma dele Tá indo comprar Não, comprar ele não vai não Não Tá aqui Morto Boa Uma assistência E uma kill Eu vim pra isso O resto Vocês que fazem